A sala é o lugar preferido da Valdeci e aqui ela deixa a televisão e o climatizador de ar ligados o tempo todo. Eu sinto muito calor, aí quando eu tô no meu quarto é o ar que tá ligado. Quando eu tô aqui na sala é ele. Na casa da aposentada tem duas TVs, duas geladeiras e dois equipamentos de ar condicionado. Quando tem gente em casa fica tudo ligado. Aí você pode pensar, a conta de energia dela deve ser lá nas alturas. Mas não, ela paga a taxa mínima. Isso por conta de placas de energia solar que ela tem instaladas na residência. Quando eu vejo a conta eu tô contando pegar foguete, sair gritando, saltando na rua para os outros saber o que é. Porque pra mim foi uma economia maravilhosa, foi um empreendimento ótimo que eu fiz. É, mas nem todo mundo consegue fazer esse investimento em energia solar. E tá sofrendo um bocado com o aumento da conta em 16%, anunciado na semana passada. E aí a gente chamou o engenheiro eletricista pra dar dicas de como fazer a conta ser menos salgada no final do mês. Pra começar, é bom saber que o vilão das casas é o chuveiro elétrico. É o que mais consome energia. Tomar o banho ali em 10 minutos no máximo seria o ideal, né? Seria pra economizar energia mesmo. O segundo vilão é o ar condicionado. Mesmo nesse período chuvoso, ainda faz calor. E o goianiense que tem ar condicionado não abre mão do equipamento. A dica é não deixar direto na temperatura mínima, que aqui no caso é 16 graus. O ideal é colocar no 24, 26, porque assim o equipamento liga menos o compressor e gasta menos energia. Outra gastadora de energia elétrica é a geladeira. Atenção pra quem gosta de ficar abrindo e fechando o equipamento toda hora. Quando você abre e fecha ela, aumenta o consumo dela. Então vamos utilizar a geladeira o mais rápido possível. Não fica com abre e fecha da porta, que ela vai acionar mais vezes o seu motor e gastar mais energia. Pensou em lavar e passar roupa? Que tal esperar juntar tudo da semana e fazer esse serviço de uma vez só? Ao longo do dia, em um pequeno período de uma hora, você já fez todo o serviço. E se você fazer em curtos períodos do dia, durante o mês, você tem um maior gasto. Então se torna menos eficiente. Então vamos fazer isso de uma vez só, que facilita no bolso também, né? Economia. Dar uma olhada nos eletrodomésticos mais antigos, pra saber se estão funcionando direitinho, também é uma boa. Vale tudo, pra na hora de olhar a conta, não cair pra trás.